Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo de uma peça 5 looks, dessa vez com mule, que vocês sempre me perguntam o que combina com mule. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês que a mule combina com tudo, meu povo, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Então tá aí uma mule, escolhi a minha mule de animal print beijezinha, porque eu acho que ela combina com mais coisas do que uma peça preta, tá? Do que uma mule preta, então peguei ela, que ela é tipo um beige, um nude, enfim, combinei com uma calça slouch roxa e uma camisetinha branca. Um look básico, confortável, porém com uma graça por conta da combinação de cores, né? E a mule que é super moderna. Aí eu fiz uma combinação com um macacão, gente, maravilhoso, que inclusive vou usar no casamento do meu irmão, com uma outra proposta. Mas olha como com a mule, né? Com um sapatinho baixo, mas ele é arrumadinho, né? Porque a mule, ela é baixa, confortável, moderna, porque ela é diferente de uma sapatilha normal, né? E bico fino, bico fino dá uma elegância, né? Complementei só com colar e olha como já ficou uma proposta super legal, arrumadinho, mais casual, né? Podia jogar uma jaqueta jeans também e ficar um arraso. Aí é uma outra proposta com uma calça colorida também, caramelo, né? Ele é tipo um suede, na verdade não é jeans, ela é tipo uma clocharde. Fiz todo em tons terrosos esse look, né? Porque a mule já é bejizinha, então eu fiz ela toda em tons terrosos, a calça também em tons terrosos. E uma camisetinha básica, né? No tom de mostarda também ficou super elegante, porém confortável ainda, né? Porque você não tá de salto. Pra quem não gosta, é show. Um outro look que eu amei, que é o quê? Combinar a mule com o vestido. Sim, meu povo, combine a sua mule com o vestido. A mule fica bom com calça, com vestido, com shorts, com saia, com absolutamente qualquer coisa, gente. Sério. E aí, no vestido, pra você ver, né? Se eu tivesse colocado um tênis branco, ia ficar super casual. E olha como a mule deixou um negócio mais arrumadinho, né? Justamente por conta do bico fino. O vestido é um vestido super casual também, é tipo um camisetão. E eu joguei uma jaquetinha jeans, porque sempre dá uma graça, uma terceira peça, né? Imagina só o vestido e a mule. Pra mim não rola. Aí aqui, putz, eu amei esse look. Amei, amei, amei. Eu acho que, né? Minha combinação favorita. Além de ser super meu estilo, é uma combinação de cores que eu amo. Então, com certeza, é... Sei lá, eu amei todos os looks. Usaria todos, todos muito a minha cara. Mas, ai, gente, um coloridinho com uma calça de alfaiataria, né? E uma blusinha amarelinha. Ainda arrematei aí com um cintinho. Não dá pra ver aí o detalhe, mas o cinto, ele é de animal print também, combinando com a mule. Então, vocês viram, eu fiz várias propostas com a mule, gente. Não tem como não amar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Deixem o seu like, coloquem nos comentários o seu look favorito. E até o próximo. Tchau!